Música 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 Então, vamos nos dar o canal para o nosso canal, UK05 Então, hoje nós estamos no meio, o que é o Nanny Senni O dia de hoje, então hoje nós vamos nos dar um monte de manir O que é o que é o que é o que é isso aqui Então, vamos lá e vamos lá e vamos lá Vamos ver o vídeo para não se inscrever no like e não se inscrever no like e não se inscrever no like e não se inscrever no canal E se inscrever no canal e se inscrever no canal E aí E aí E aí E aí Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?